Fala pequeno tecladista, aqui é o professor Elvis que está falando e nesse vídeo nós vamos continuar os nossos estudos sobre teoria musical e hoje vamos ver o capítulo 9, que vai falar mais claves no caso a clave que vai ser estudada nesse capítulo é a clave de dó mas nós já vimos um assunto falando sobre claves no volume 1 bem, pegue o seu livro, abra aí o seu livro número 2, o volume 2, no capítulo 9 página 69, o título é Mais Claves e a pergunta que não quer calar é, o que é clave? clave é um sinal que a gente escreve no início de uma partitura para dar nome às notas ou seja, uma partitura por si só, sem uma clave, uma das três claves a clave de sol, clave de fá ou clave de dó, é uma clave sem notas nós não podemos classificar as notas em uma partitura ou pauta sem uma clave o conceito diz que clave é um sinal escrito no começo da pauta que dá nome às notas e determina sua altura tocar na região aguda ou grave do instrumento nós vamos ver nessa lição que existe uma clave específica para cada região como nós já vimos, a clave de sol para a região aguda a clave de fá para a região dos graves e agora a clave de dó para a região dos médios bem, geralmente uma partitura, melhor dizendo, ela vai aparecer mais ou menos com essa configuração você vai ter a clave em seguida às notas escritas na pauta como nós já vimos, a clave de sol vai representar a nota sol na linha número 2 certo? então, a partir da linha 2 a gente consegue encontrar as outras notas por exemplo, essa daqui, sol, fá, mi essa nota vai ser um mi por que professor? essa nota é um mi por causa da indicação que a clave de sol está dando na segunda linha isso nós já vimos o mesmo vai acontecer com a clave de fá aqui você já aprendeu as claves de sol e fá a clave de sol é usada para os sons médios e agudos a clave de fá é usada para os sons médios e graves isso é muito simples mas o que é uma clave de dó? qual é o desenho da clave de dó? essa é a nossa clave de sol essa é a nossa clave de fá e agora nós temos a clave de dó ela tem esse formato aqui é bom lembrar que o assunto que nós vimos falando sobre claves no volume 1 o primeiro está no capítulo 5 na página 26 e o outro está no capítulo 6 na página 32 respectivamente eles falam de clave de sol no capítulo 5 e a clave de fá no capítulo 6 do volume número 1 ok? fica a dica aí se você não lembrar volta lá e relembra o assunto tá? bem outra clave que é menos conhecida porque só é usada por alguns poucos instrumentos no caso a clave de dó qual é a história da clave de dó? como é que ela funciona? a razão pela qual nós utilizamos várias claves pode se justificar na próxima afirmação que você vai ver esta clave, no caso a clave de dó era usada para evitar a escrita de notas suplementares ao usar a clave de dó as notas são mantidas dentro da pauta ou seja, a intenção de você ter três claves uma para cada região é evitar que você utilize lance-mão da utilização de muitas linhas suplementares por exemplo se você estiver tocando escrevendo uma música que utiliza clave de sol mas as notas são muito graves algo em torno de vamos dizer a primeira e segunda oitava do seu teclado então todas as notas vão ficar escritas em linhas suplementares inferiores isso deixa a leitura muito mais complicada você vai perceber que existem quatro tipos de clave de dó nós vamos ter a clave de dó na primeira linha na segunda linha clave de dó na terceira linha clave de dó na quarta linha todas essas claves todas essas posições onde elas podem ser escritas vão representar a nota dó e é o dó central no caso de um teclado arranjador de cinco oitavas esse dó vai ser o dó número três o dó da terceira oitava certo? mais especificamente vou trazer aqui o meu teclado para vocês darem uma olhada esse dó aqui certo? então eu tenho aqui uma nota dó escrita na primeira linha utilizando a clave de dó na primeira linha onde é que vai tocar esse dó professor? aqui em outra música por alguma ocasião do destino em alguma circunstância você vai se deparar com uma clave de dó escrita na segunda linha consequentemente a segunda linha vai se chamar dó onde é que eu vou tocar? aqui na terceira linha aqui também na quarta linha aqui também então note que ao utilizar quatro tipos de clave de dó você pode ter uma regulagem uma margem de escolha para que você possa deixar as suas notas da melodia que você vai usar dentro da clave por exemplo se você vai tocar uma música que usa muitas notas agudas você poderia utilizar a clave de dó na primeira linha porque as notas que são escritas aqui elas não vão utilizar linhas suplementares ao contrário se eu utilizar aqui na quarta linha você vai ver que o dó ré mi fá o sol já vai utilizar uma linha suplementar coisa que aqui não dó ré mi fá sol vai estar dentro da pauta então a razão pela qual nós utilizamos vários tipos de clave se dá pela dificuldade de ler notas em linhas suplementares nas pautas então é bom você antes de começar a escrever procurar saber qual é o instrumento que vai utilizar essa pauta e se for agudo usa clave de sol se for médio usa clave de dó se for grave usa clave de fá geralmente o tecladista vai utilizar clave de sol e em estudos mais avançados ele também vai usar clave de fá por isso a importância de se estudar esse assunto de conhecer as claves e como elas funcionam o que é o nísono das claves uma coisa que vai acontecer bastante é que você vai ter várias claves diferentes mas que vão ser capazes de representar as mesmas notas em posições diferentes vamos ver outras coisas aqui além das claves de sol e fá na quarta linha outras claves foram usadas algumas ainda são para dar nome às notas então veja só a gente conheceu até agora a clave de sol na segunda linha clave de fá na quarta linha mas você vai ver que a clave de fá ela também pode ser escrita na terceira linha isso é mais raro mas pode acontecer e agora a gente está conhecendo a clave de dó na primeira na segunda na terceira e na quarta linha como a gente viu no slide anterior certo? a clave de sol por curiosidade ela também já foi escrita na primeira linha inclusive ela usava dois pontos só que isso caiu em desuso hoje qualquer clave de sol que você se deparar que você encontrar ela é a segunda linha certo? então vamos lá quais são as claves mais usadas? nós vamos ter a clave de sol na segunda linha clave de fá na terceira e quarta linha a mais usada é a clave de fá na quarta linha e a clave de dó na primeira na segunda na terceira e na quarta linha sendo a mais usada a da terceira linha o mesmo raciocínio das claves de sol e fá se aplica às demais como assim? a clave de dó na primeira linha que é que eu vou deduzir indica que a nota escrita na primeira linha é o dó clave de dó na segunda linha indica que a nota escrita na segunda linha é o dó e assim por diante e veja só isso aqui é muito importante que você entenda certo? você vai utilizar todas as claves ao mesmo tempo? obviamente não certo? você vai ler partituras em clave de dó constantemente? não em clave de fá? depende se você fosse baixista se você for baixista melhor dizendo toca instrumentos de timbre grave então você vai utilizar somente clave de fá praticamente mas se você estuda violão canto teclado você vai fazer um grande uso da clave de sol a clave de dó realmente é a menos usada o que está em jogo aqui é o conceito o aprender a utilizar esses sinais então é muito interessante que você dê a devida atenção a esse assunto e procure compreender como essas claves funcionam e aonde essas notas são representadas no teclado a gente vai ver alguns exemplos mais à frente bem aqui a gente tem o tal do uníssono das claves deixa eu pegar aqui meu teclado para fazer uma demonstração todas essas notas que estão escritas aqui são notas dó e é o dó central então eu não sei se vocês lembram mas nós vimos que a clave de dó indica a nota dó e esse dó é o dó central então essa nota que está escrita aqui na clave de dó na primeira linha obviamente essa nota aqui é uma nota dó ela é igual a essa nota dó da clave de sol que a gente já sabe que a clave de sol indica o sol na segunda linha e ao contar descendente em direção a essa nota sol fá mi ré dó aí você vai se deparar com essa nota aqui que é um dó você vai ver que elas são iguais então veja essa nota aqui escrita na clave de dó ela vai ser tocada aqui e essa nota professor aqui também isso é o que nós chamamos de unísono das claves você pode ter várias claves indicando a mesma nota mas você vai ver que elas sempre vão indicar em posições diferentes isso porque você precisa ter essas opções para como eu posso dizer para dependendo do instrumento que você está tocando você não fazer muita utilização de linhas suplementares certo? um exemplo a gente pode ver já de cara aqui se eu quisesse tocar uma música que está aqui na clave de dó e que usa uma linha suplementar está vendo? se eu quisesse eliminar essa linha suplementar eu simplesmente trocaria a clave eu faria com que esse dó subisse um pouco na pauta não no instrumento ela vai subir um pouco na pauta ela vai perder aqui a linha suplementar e isso vai fazer com que ela fique dentro da pauta isso aqui é um recurso muito importante para a orquestra para as bandas para o pessoal que trabalha com arranjos de um modo geral agora a gente vai ver um exemplo dessa questão do uníssono das claves uníssono em música significa o mesmo som sons com a mesma altura ou com intervalos de oitava usando o uníssono das claves torna-se possível escrever a mesma música em claves diferentes porém com a mesma altura então dê uma olhadinha aqui nessas três partituras se você notar o desenho melódico é o mesmo você vai ver que sobe desce sobe sobe desce e sobe o desenho melódico é o mesmo então essas duas notas aqui note que aqui nós temos a clave de sol na segunda linha e aqui nós temos a clave de dó na primeira linha repare essa nota aqui na clave de sol é o dó 3 e essa nota aqui na clave de dó primeira linha também é o dó 3 e elas são tocadas no mesmo lugar no teclado se aqui é dó obviamente aqui vai ser a nota ré então em consequência aqui é dó aqui também vai ser ré próxima mi subindo um pouquinho fá então note que eu tenho as mesmas notas certa mesma altura porém com uma representação na pauta diferente utilizando claves diferentes note que na clave de sol eu precisei usar uma linha suplementar na clave de dó isso não foi necessário então esse é o principal motivo para que você use claves diferentes para que você possa adequar a sua escrita à necessidade do instrumento do momento isso não há bem uma regra para isso isso se dá de acordo com a sua experiência suas necessidades no seu dia a dia musical sete clave o que significa sete clave é uma sequência a sequência de sete claves a clave de dó é intermediária entre a clave de sol e a clave de fá grave isso essa é uma informação importante existem duas claves de fá a clave de fá na terceira linha e a clave de fá na quarta linha a mais usada vai ser a da quarta linha as notas escritas no sete clave abaixo vai ser um gráfico que vai aparecer são todas elas o dó central então foi dado um exemplo você vai ver já já de uma nota escrita em sete claves diferentes você vai notar que as claves vão ficar sequenciadas e é o que nós chamamos de sete clave bem antes de mostrar o sete clave eu quero mostrar para vocês isso aqui a clave de dó ela é intermediária entre as claves de sol e fá como assim você tem aqui um sistema com duas pautas aqui está a indicação do sistema clave de sol clave de fá notas agudas notas graves você tem aqui o sol da segunda linha que é indicado pela clave de sol e você tem aqui o fá da quarta linha indicado pela clave de fá e aqui nós temos entre as duas claves você tem o dó central que serve como ligação entre as duas onde é que fica a clave de dó nessa história repare só a clave de dó ela fica no meio das claves da clave de sol e da clave de fá é isso que essa afirmação quer dizer então note que a clave de sol por isso que a gente diz que ela é uma clave média porque ela fica entre as duas entre a clave aguda e a clave grave e essa nota aqui que ela indica é o dó central agora vamos ao sete clave todas essas notas que estão indicadas aqui são notas dó nós temos sete claves uma, duas, três, quatro, cinco seis, sete e note que à medida que você vai subindo esse dó tá certo é como se você fosse regulando a pauta para que as linhas suplementares elas migrem de baixo para cima tá e você faz isso de acordo com a sua necessidade lembrando que todas essas notas que estão marcadas aqui são notas dó e elas são tocadas aonde aqui no dó central certo por exemplo esse dó que está aqui ele vai ser tocado aonde dó três esse dó dó três também esse dó dó três e esse dó professor dó três ó dó três e assim vai certo então note o seguinte quanto mais aguda o instrumento certo maior necessidade de usar notas mais baixas na pauta certo você vai notar que seu violino já o soprano ó vai ficar um pouquinho mais grave né então eu preciso o que subir mais grave não é mais grave exato você vai precisar subir um pouquinho certo e à medida que o som vai ficando grave ó tá vendo eu preciso de espaço para escrever as notas dentro da pauta as notas graves dentro da pauta note só uma coisa aqui eu tenho a nota dó certo abaixo da nota dó nós temos a nota si esse si ele seria escrito abaixo da nota dó certo eu precisaria colocar uma linha suplementar e o si abaixo certo se eu escrevesse a mesma coisa aqui utilizando a clave de dó o dó já está aqui ó certo ao descer para o si eu não precisaria acrescentar uma linha suplementar era só escrever a nota aqui ó no espaçozinho abaixo da primeira linha se eu quisesse ainda não usar esse espaço suplementar então eu usaria clave de dó na segunda linha eu tocaria esse dó escrito na segunda linha e o si né aqui abaixo ó no primeiro espaço então note que à medida que as claves vão subindo né a tendência de usar linhas suplementares para o grave vai diminuindo e o mesmo ao contrário né vai acontecer para os para os agudos tá espero que até aí você tenha entendido tá aqui tem um exemplo no seu livro esse exemplo vai falar sobre o dó central né eu tenho aqui a clave de dó na quarta linha você note que aqui ó eu eu vou utilizar um sol com a linha suplementar para eliminar essa linha suplementar o que é que eu faço eu desço a clave e passo a utilizar ao invés de dó na quarta linha eu uso dó na terceira linha isso faz com que eu elimine aqui a necessidade de usar a linha suplementar certo a gente recomenda né que você domine a leitura a escrita de todas essas claves que a gente falou certo seria o ideal né para quem ter sido estudar música certo mas falando do tecladista especificamente a maior necessidade que você tecladista tem é aprender a clave de sol na segunda linha e a clave de fá na quarta linha para os seus estudos futuros né pensando que levando em consideração que o teclado é um instrumento derivado do piano e que você pode utilizar técnicas pianísticas né quando você for estudar piano popular ou até o piano clássico mesmo então você vai ver muita partitura com as duas claves com o sistema clave de sol e clave de fá então já é bom você ir praticando a leitura também na clave de fá agora a gente vai conhecer outra clave tá que é uma clave que a gente não não utiliza é a clave neutra né ela é uma clave que é muito utilizada para percussão né vamos ver aqui a definição é uma clave usada para instrumentos de percussão que não tem altura definida ou seja são instrumentos que não tem nota né dó ré mi fá sol não tem altura definida não tem nota certa né bem o que é que a gente faz a clave a clave neutra ela pode ser dois tracinhos assim na vertical tá vendo ou um tracinho na vertical tá vendo numa pauta né de cinco linhas ou você pode usar apenas uma linha vai servir como uma linha rítmica tá e aqui você coloca a clave tá ou ainda você pode utilizar a clave de dó também para indicar uma clave neutra professor as notas que eu vou escrever aqui nessa pauta elas vão ter algum som bem geralmente a gente usa clave neutra para representar ruídos né para representar ritmo então não você não vai ter notas quando você utiliza uma clave neutra você não tem notas tá no máximo indicação de alguns instrumentos de percussão bem e para guardar a gente já está chegando ao fim né falando sobre as claves conhecemos a clave de dó e a clave neutra tá recomendo que você refaça a leitura dessa lição e traga as dúvidas para a sala de aula né para a sua aula presencial bem o que é que nós vamos guardar aqui existem as claves de sol e de fá na quarta linha que formam o sistema né esse sistema aqui que ele fala é a velha pauta para o piano é a pauta com a textura completa né inclusive isso pode ser demonstrado no teclado você pode pedir para que a gente demonstre isso na sua aula presencial a clave de dó são quatro clave de dó na primeira linha segunda linha terceira linha e quarta linha vimos também o sete clave que são é a sequência das sete claves né vimos a clave neutra como eu já mencionei não especifica ela que não especifica a altura de um som né definido ele é muito usado na percussão ao virar aí as páginas e terminar essa lição você vai ter aqui na página deixa eu ver da página 72 a página 75 você vai ter atividades faça essas atividades traga para a sala de aula para a gente corrigir tá certo ou envie por meio das redes sociais que a gente vai tirar suas dúvidas tá bom bem esse vídeo é muito importante que nesse vídeo você possa rever você pause você observe os gráficos tá certo assista essa aula novamente porque ela vai ser ela é muito importante para a sua formação tá certo não esqueça de anotar as suas dúvidas e trazer para a sala de aula tá bom é muito importante que você trabalhe as dúvidas que você não fique com nenhuma dúvida tá esse assunto parece ser um pouco chato a gente os alunos iniciantes o pessoal que está começando a ler a partitura ficam meio dispersos às vezes quando estão estudando claves porque não entendem muito a estrutura mas a gente pode garantir para vocês que quando ou à medida que você vai avançando nos seus estudos você vai conhecendo outros instrumentistas outros instrumentos você vai conhecendo outras músicas enfim você vai avançando a sua experiência vai aumentando e as coisas começam a se encaixar tá certo mas é muito importante que você aprenda os conceitos e essa lição aqui ela é muito importante para o estudo das alturas das melodias da forma como as notas são escritas na pauta enfim vamos ficar por aqui tá certo deixa o seu like se inscreva no canal do professor compartilhe o vídeo tá bom anote suas dúvidas e até o próximo vídeo tchau